Olha, tem também aí uma rivalidade entre duas lindas rolando, longe de nós colocar o dedo em tretaneia. Mas tá rolando um rumor de que a Larissa Manoela tá tretada com a Jade Bicom. Teria inclusive ignorado ela num grande evento. Ah, gente, como gosta de uma treta, mas gosta de uma treta esclarecida, foi atrás de Larissa Manoela pra saber. Larissa Manoela, tem ou não tem rivalidade com Jade? Me contes. Figurinha certa em todos os dias de um mega festival musical no Rio de Janeiro, o casal Larissa Manoela e André Luiz Prambach falou com exclusividade ao TV Fama e pasmem, segundo eles, o casamento vem aí. Terceira noite já, consecutiva de Rock in Rio? Exato, estamos batendo carteirinha aqui. Terceira noite, é. Já estamos virando local do Rock in Rio já. Exato. Quero saber quando é que Larissa Manoela vai cantar no Rock in Rio. Ah, será que vem aí um dia? Eu gostei dessa pergunta, hein? Vem aí, será? Gostei, gostei. Descobrimos uma mania um tanto quanto diferente de André. E para nossa surpresa, Larissa está pegando a mesma mania do namorado. Agora eu quero saber se você sabe qual é o vício dele, porque temos um amigo em comum que inclusive trabalha com você, Rodrigo Fagundes, que você come gelo. Ah, é? Verdade, esse vídeo. Explica pra gente essa mania. Cara, é porque eu sou cria do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é muito quente. Então, assim, desde moleque, quando não dava pra comer o picolé ou sorvete, eu comia gelo. É, eu sei lá, eu gosto muito de gelo. Você tem que ser nada pra tirar pra ir, né? Ontem eu tava bebendo, né, um drink ali, aí de repente comecei a morder o gelo, olhei pra ele e fiz, tá vendo essa mania aqui, né? O TV Fama quis ouvir a versão da atriz sobre uma suposta recusa de tirar foto ao lado de Jade Picon em um dos camarotes do festival. Novela das nove, temos Jade Picon, já teve uma polêmica que saiu ontem, você já deve ter respondido sobre isso alguma coisa. Não tem que polêmica essa, gente. Falaram que você não quis tirar foto com ela, procedeu essa história? Eu imaginei que viesse à tona, mas a verdade é que aqui a gente tem tanta informação, a entrevista pra cá, foto pra lá, música tocando, fãs que precisam e querem nossa atenção e a gente, exato, aqui, aqui, ó, já tá cobrando. E eu não sabia que era com ela, acabou que a informação vazou, né? As pessoas começaram a falar que eu tinha ignorado, que eu não queria tirar foto com ela. A verdade é que na volta, ontem mesmo, depois que acabou o Rock in Rio, a gente voltou juntas na van e aí hoje a gente acordou com isso, ela já logo foi no Twitter, eu respondi e eu acho que é importante a gente mostrar que rivalidade feminina com a gente não funciona. Larissa Manoela e André Luiz Frambach surpreenderam geral ao revelar que o tema casamento já está sendo pensado entre eles. Vai sair esse casamento porque as famílias já estão conectadas demais. Vem aí também. Vem aí também, vem aí. Nós somos Rubens. Um beijo, nós somos Rubens. Beijo.